Música A UEL retomou hoje a campanha de vacinação contra a dengue. No campus a vacinação vai até quarta-feira, dia 21. A reportagem é de Fiamme, Eloísa. A campanha de vacinação contra a dengue foi prorrogada em todo o estado do Paraná. A primeira etapa, que deveria ter ido até 3 de setembro, teve baixa adesão. Em Londrina, a expectativa era de vacinar 121 mil pessoas, mas foram vacinadas 25 mil. Na UEL, a estimativa era de 14 mil. Foram vacinadas 1.200. Tivemos uma reunião junto com o secretário municipal de saúde, a secretaria estadual, todas as universidades aqui de Londrina, entidades, órgãos. Então, nós resolvemos fazer uma força-tarefa e retomar essa vacinação. Foi prorrogada no estado do Paraná e estamos, assim, com toda a força, com toda a vontade de proteger esses jovens da doença que pode matar. Desta vez, as equipes de vacinação estão em diferentes pontos do campus universitário. Todos os dias, haverá uma equipe na Biblioteca Central. Nesta segunda-feira, o SECA, Centro de Educação, Comunicação e Artes, também recebe uma equipe de vacinação até às 8 horas da noite. Amanhã, a equipe de vacinação vai estar no Centro de Letras e Ciências Humanas, o CLCH. Já na quarta-feira, a equipe vai para o Centro de Estudos Sociais Aplicados, o CESA. Nos dois centros, o horário de vacinação é das 8 horas da manhã às 8 da noite. No restaurante universitário, também haverá uma equipe de vacinação nos três dias, nos horários do almoço e do jantar. Podem tomar a vacina pessoas com idade entre 15 e 27 anos. Hoje pela manhã, os estudantes do SECA aproveitaram a oportunidade para se vacinar. Estava com medo de doer, mas a minha amiga falou que não doía nada, então tranquilo e não dói mesmo. É uma doença muito ruim e muita gente morre por causa disso, então acho que a gente jovem precisa disso.